Agora, cantar uma música de Carninho de Lira aqui do meu lado, aí ele vai me ajudar a cantar, né? E de Vinícius? É você e eu? É, você e eu. Vocês também podem cantar com a gente, né? Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor me pedir, eu ando e não quero ver E também podem me entregar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor me pedir, eu não vou ir, não quero ir E também podem me pedir, eu não vou ir, não vou ir, não vou ir, não vou ir, não vou ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu, eu sou mais você e eu Eu, eu sou mais você e eu Obrigada. Queria agradecer ao Ricardo na bateria. Eu não gosto de bateria, detesto. Em geral, são barulhentos, mas ele é uma tal maravilha e sutileza que eu digo, pelo amor de Deus, toca comigo.